A Assembleia Legislativa cedia a Simpósio Nacional de Educação. Termina segunda-feira o prazo para a inscrição do Certificado de Responsabilidade Social. Alerta da Defesa Civil é de mais chuva no Estado. Eu sou Cláudia Alves e o Primeira Hora desta quarta-feira, 10 de agosto, já está começando. A Assembleia Legislativa cedia até amanhã o 4º Simpósio Nacional de Educação e o 3º Encontro Nacional de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação. Oportunidade única de debatermos nacionalmente um evento importante da temática da educação, um tema sensível à nossa sociedade, da mais alta relevância, e que por meio deles, desse tema, a gente consegue enfrentar vários outros problemas sociais. Enfim, e é uma oportunidade como palestrantes de renome, a gente discutir os rumos da educação do nosso país. É um momento em que os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, no Parlamento, estabelecem discussões importantíssimas sobre o futuro da educação na nossa nação, no nosso país. Primeiro, essa parceria do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, aqui na Assembleia Legislativa, é um importante evento que o Tribunal de Contas realiza vinculando a educação, tratando da educação. Eu sempre digo que nós temos que ter aí a harmonia entre os poderes e também ter a sensibilidade de bons projetos, trabalharmos juntos. Mais de 200 mil famílias não têm casa própria em Santa Catarina. Isso significa cerca de um milhão de pessoas sem moradia e com renda média inferior a R$ 1.500 por mês. Aqui na Assembleia, os deputados estaduais acataram medida provisória encaminhada pelo governo que permite construir casas populares no Estado. Estamos falando do SC Mais Moradia. Com a sanção da lei que implementa o SC Mais Moradia, o Estado está autorizado a realizar o programa de construção de casas populares a famílias que vivem em situação de pobreza ou pobreza extrema. A regra permite a transferência de recursos públicos do Estado para municípios. O valor de cada imóvel é de R$ 70 mil. As casas terão 45 metros quadrados e deverão ser divididas em dois quartos, sala, cozinha e banheiro. As unidades habitacionais serão destinadas a grupos familiares que tiveram os imóveis desocupados por interdições ou que viviam em áreas de risco, confirmadas pela Defesa Civil. O imóvel será doado e ficará no nome da matriarca da família beneficiada. O prazo para a entrega das chaves é de seis meses e a responsabilidade pela execução da obra, fiscalização e manutenção da casa é por parte da Prefeitura. Gente, agora um alerta, tá? A chuva continua e com muita força em Santa Catarina. Os estragos estão por todo o Estado. A Defesa Civil pede muita, mas muita atenção às pessoas que tiverem que sair de casa. Os maiores volumes de chuva estão previstos do centro ao leste do Estado e mais persistente e forte no litoral e vale do Itajaí. Em algumas regiões, as temperaturas estão mais baixas. No oeste, a máxima não passa dos 10 graus. Na Serra, 14. No sul do Estado, bem mais baixa, 9 graus. Na Grande Florianópolis, a máxima pode chegar a 16 graus. Já no Vale do Itajaí, 14 e 18 graus no norte do Estado. Agora vamos saber o que é destaque nas redes sociais aqui da Assembleia com o Tiago Dalluz. Bom dia, Tiago. Bom dia, Cláudia. Bom dia a você que acompanha em primeira hora. Bem, o destaque das redes é sobre democracia. Nós, das redes sociais da LESC, estamos com uma série de posts educativos para ajudar o cidadão a entender mais sobre os processos que acontecem aqui no parlamento e que impactam na vida do catarinense. Desta vez, nós preparamos um carrossel que explica a diferença do legislativo, executivo e do judiciário. Os três poderes que formam o Estado Democrático de Direito. Ficou curioso? Quer saber mais sobre? Então é só acessar o nosso Instagram, arroba Assembleia SC, e conferir esse conteúdo em nosso feed. Por hoje é isso. Eu volto com você, Cláudia Alves. Muito obrigada, Tiago. A seguir, o prazo para inscrição do Certificado de Responsabilidade Social termina segunda-feira. A gente já volta. Voltamos com primeira hora e vamos falar agora de eleições. Santa Catarina terá mais de 5 milhões de eleitores aptos a votar em outubro. São 16.200 urnas espalhadas pelo Estado. O TRE reuniu a imprensa para dar mais informações sobre o pleito. Quem acompanhou foi o repórter Rubens Cardiga. As eleições ocorrem no Brasil de dois em dois anos. E a principal dúvida que o cidadão tem na hora de exercer seu direito é onde fica o local de votação? Esta questão foi um dos pontos abordados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira na sede da instituição em Florianópolis. Na ocasião, o diretor regional do TRE anunciou que a Justiça Eleitoral desenvolveu uma nova ferramenta que pretende facilitar a vida do eleitor. Então, o e-título é mais uma solução onde o documento se tornou digital, o título eleitoral, que contém todas as informações e auxilia muito no processo eleitoral. O debate sobre a segurança da urna eletrônica e a garantia da legitimidade do processo de votação estimulou uma alteração no processo de auditoria feita pelo TRE, que por ser uma audiência pública, pode ser acompanhado por qualquer cidadão que tenha interesse. Como funciona a votação paralela? Das 16.200 urnas configuradas para as eleições de 2022 para funcionar no Estado, 27 serão sorteadas e serão recolhidas a Florianópolis. Obviamente que no seu lugar será configurada uma outra para funcionar na eleição. No mesmo instante, cédulas serão preenchidas, cédulas em papel serão preenchidas, e no mesmo dia e horário da votação, ou seja, no dia 2 de outubro e no dia 30 de outubro, se houver segundo turno, essas cédulas serão lidas, digitadas na urna eletrônica e também no sistema de acompanhamento para, ao final, se ter a informação que o voto dado na urna é o mesmo que foi computado e totalizado. O foco dessas eleições é a transparência e a segurança. Por isso, o TRE vai auditar 27 urnas eletrônicas no dia da eleição, 2 de outubro, no hall da Assembleia Legislativa. Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Mais de 44 mil vagas estão à disposição. O programa é voltado a estudantes interessados em financiar cursos superiores oferecidos por instituições de educação privada. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de agosto. Os resultados saem dia 16 em chamada única. Quem não tiver o nome divulgado será incluído na lista de espera. Falando em inscrições, encerra nesta segunda-feira o prazo para empresas e entidades participarem do Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa. A intenção é destacar as instituições do Estado que se preocupam com projetos socioambientais. O prazo final é 15 de agosto, próxima segunda-feira. Esta é a 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social de Santa Catarina e Troféu Responsabilidade Social Destaque SC. Podem participar empresas públicas e privadas, sociedades de economia mista e organizações sem fins lucrativos. O objetivo da premiação é reconhecer instituições e empresas que realizam atividades voltadas para melhorar a vida das pessoas. Para participar, os interessados precisam apresentar o balanço social e comprovar a publicidade que reforça as relações institucionais e o compro de responsabilidade social. Uma sessão solene marca a entrega da certificação. A cerimônia está programada para o dia 5 de dezembro. Em mais de 10 anos de premiação, o certificado já chegou a mais de mil pessoas e quase 80 troféus foram entregues. E antes de encerrar, eu quero te convidar para acompanhar hoje mais uma estreia na programação da TVA. O programa Memória da Imprensa voltou e com força total. Hoje às 8h30 da noite, você vai conhecer um pouco mais da carreira do jornalista J.B. Eu nasci em uma cidade famosa de Santa Catarina chamada Barra do Trombudo. Ali, meu pai tinha um posto de gasolina. Teve um posto de gasolina da Texaco durante 25 anos. Todo o trânsito de São Paulo em direção a Porto Alegre passava por ali. E nesse posto de gasolina, meu pai tinha uma Kombi e nessa Kombi um serviço de alto-falante. Meu pai fazia os textos e eu lia. E aos 14 anos de 1959, eu nasci no dia 5 de junho de 1945. Um cônsul do Grêmio me viu jogando e me indicou para o Grêmio, me levou para Porto Alegre para jogar no Infanto do Grêmio. E um dia, machuquei, vim me curar em Rio do Sul. Cheguei lá e me apresentei para o Sr. José Vanzuíta, que era o chefe da Estrada de Ferro, que estava me esperando na estação, e que era o presidente do Tupi de Gaspar. O Lidinho perguntou o que eu podia fazer, o que eu sabia fazer para jogar no Tupi. Eu disse que eu sabia falar em microfone. E no dia 14 de julho de 1961, eu tive meu primeiro emprego assinado em rádio, porque eu já havia trabalhado antes em Novo Amuro, numa fábrica de calçados. E aí comecei a trabalhar em rádio. Eu fui repórter de futebol, mas saí para trabalhar na Rádio Clube de Lages, onde eu casei, já em 1963. E no dia 1º de maio de 1979, nós estreamos, narrando ao vivo, fazendo Havaí e Carlos Renault. Bateu braços. Com, 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 braço! Com, braço! Um gol magnífico! E aí, fiquei na RBS, já aqui, trabalhando durante quase 21 anos. Me aposentei em dezembro de 1999. Gente, o Teles tem cada história para contar, então não perca às 8h30 da noite. Por hoje é só, a gente se vê amanhã, às 8h da manhã, ao vivo. Bom dia para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho